Euclides, tem uma dúvida que o pessoal comenta muito, que no final, por exemplo, o nosso mestrado tem um título daqui dos Estados Unidos da América. A pessoa, como você é mestre, só que cada mestrado você tem título. Eu, por exemplo, tenho um título canadense, tenho um título brasileiro, meu título brasileiro é um título brasileiro, meu título canadense é um título que tem a nacionalidade do Canadá. O Euclides tem um título de mestre dos Estados Unidos da América, da Umbra University. E algumas pessoas, elas costumam perguntar sobre como fazer a revalidação desse título, ou seja, transformar esse título, que é um título americano da Umbra, em um título que também tem os mesmos direitos, prerrogativas, vamos dizer assim, vantagens de títulos brasileiros. E você fez esse processo no Brasil. Como foi esse processo? Pode comentar um pouco conosco. Sim, desde quando eu entrei na Umbra, sempre tive interesse na revalidação. Sempre foi um ponto essencial, que você, na época, me esclareceu bem. Sempre foi um ponto essencial para mim a possibilidade de revalidação. Então, ao concluir, eu procurei me informar. Eu já tinha participado na Umbra, que a Umbra faz reuniões periódicas a respeito desse tema, da revalidação. Eu já tinha participado de duas ou três ao longo do mestrado e já tinha traçado o plano de que, assim que eu recebesse o meu diploma, assim que eu concluísse tudo, eu buscaria essa revalidação. Na revalidação de títulos estrangeiros, você tem que proceder pelo portal Carolina Bore, que é um portal do governo federal que trata justamente dessa questão de revalidação de títulos de pessoas que têm títulos estrangeiros de outro país, que buscam a revalidação no Brasil. E entrei no portal Carolina Bore, mexi um pouco, vi como é. Já conhecia a Unama, que foi a universidade que eu revalidei. Olhei mais umas outras duas ou três, mas eu estava meio fixo em tentar buscar a revalidação pela Unama. Aí eu fiz todo o procedimento de encaminhar toda a documentação, de encaminhar a dissertação, de informar bem as atividades que eu desenvolvi no mestrado, de informar quem foram os professores que compuseram a minha banca e juntar toda a papelada e encaminhar o requerimento para eles. E eles aprovaram, e seja o portal Carolina Bore era um intermediador, as universidades que têm interesse, que se disponibilizam a revalidação, elas se cadastram no portal Carolina Bore, e aquele que quer buscar a revalidação, ele também se cadastra lá e faz o procedimento iniciado por lá. Então, a universidade que eu revalidei, a Unama, eles já analisaram toda a documentação e prosseguiram para a análise acadêmica, onde eles analisam toda essa questão de mérito de professores de banca, de dissertação, de atividades desenvolvidas, o que foi feito durante o mestrado, e os requisitos de exigência, eles variam de universidade para universidade. Sim. E para a Unama foi tranquilo nesse ponto, eles emitiram um parecer favorável para mim, e foi bem tranquilo, eu paguei a taxa que tinha que ser paga para eles, e essa taxa quem fixa é a universidade, né, e se for estabelecido normas recentes que a universidade tem que informar o valor já com antecedência, em 2002, em 2022 eles fixaram essa norma, mas tanto a aprovação, tanto a revalidação, a análise acadêmica, isso é um processo que vai da universidade, a universidade verifica tudo, você tem que trazer toda a documentação, essa documentação, que você tem que trazer o rol de documentos, né, isso é previsto em lei, na verdade, em lei e em regulamento, você tem que, aí no portal Carole na Bola você apresenta todos esses documentos, e aí a universidade faz a avaliação de mérito, que é a análise acadêmica, para ver se eles concedem a revalidação para você. Eu tive a felicidade de ter o meu diploma revalidado, tranquilamente, passado alguns meses, três, quatro, cinco meses, acho que desde quando eu fiz o requerimento no Bore, no portal da Bore, até o dia que eu peguei meu diploma, passou acho que quatro ou cinco meses, então eu creio que tenha sido mais ou menos célebre, né, e foi uma satisfação muito grande, né, além de ter concluído o mestrado, ter obtido a aprovação, também ter obtido a revalidação do diploma. Legenda Adriana Zanotto